Estamos com o Tenente Coronel Rodrigo, comandante do 23º Batalhão. Coronel, essa entrega das viaturas, o que significa viaturas e motos? Isso é mais um serviço da Polícia Militar de Minas Gerais que está sendo entregue hoje na cidade de Vinópolis. São as bases de segurança comunitárias. São vans que serão lançadas em cinco setores da nossa cidade. Setor Centro, Setor Bom Pastor, Setor Niterói, Interlagos e São José. Então, será um local de atendimento à nossa população, onde os moradores da cidade, mesmo quem vier de fora, poderão procurar as bases para busca de informações, até mesmo registros e boletins de ocorrência. Em cada viatura, em cada unidade, vão ficar quantos homens? Então, são quatro policiais militares escalados por dia na base comunitária, sendo que dois ficarão junto às bases e dois em duas motos, patrulhas, rodando nas proximidades do bairro. E as motos estarão rodando nas cidades, né? Sim, são duas motos em cada setor. O setor São José, por exemplo, ficará a base comunitária e também as duas motos rodando ali no bairro, fazendo patrulhamento preventivo. Ok, obrigado, Coronel.